Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal Terceiro Ato. E aí, preparados? Preparadas? Vamos começar? Vamos lá! Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal Terceiro Ato. E hoje o nosso encontro está bem gostoso, bem tranquilo, preparei uma aula divertida, dinâmica, espero que você goste. E se você gostar, não se esqueça de dar o seu joinha, compartilhar com os seus amigos e acionar o sininho aí de notificações para todas as vezes que tiver um vídeo novo, você ser informado. Ah, e se você não se inscreveu no nosso canal ainda, faça isso, tá bom? Vamos ajudar aqui o nosso canal a crescer cada vez mais, para que outras pessoas também recebam esse conteúdo, tá certo? Então, pessoal, bora começar? Vamos lá, ó. Tem um exercício que faz tempo que a gente não faz, que eu quero começar o nosso encontro de hoje fazendo esse exercício, que é uma sequência de exercícios vocais. E esses exercícios vocais, eles, além de contribuir para a voz, né, para a nossa expressão vocal, ele também estimula as articulações do rosto, a musculatura do rosto, e é bem importante. Auxilia, inclusive, na nossa mastigação. Olha que bacana, tá certo? Então, vamos lá, ó. Nosso primeiro exercício de hoje, então, eu quero que você fique numa posição ereta, sinta os dois pés firmados no chão mesmo, sente o seu calcanhar, e se você estiver sentado, também é a mesma coisa, tá? Mantenha a coluna ereta, porque imagine o seguinte, que a nossa respiração, ela passa aí por um duto, né, e esse duto, ele tem que estar, ó, livre, para o ar entrar e sair, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, três vezes, nós vamos puxar o ar pelo nariz, calmamente, e soltar pela boca, cheira a flor e assopra a vela, tá bom? Então, vamos lá, inspirou. Solta, inspira. Solta. A última vez. Solta. Tá certo? Agora, nós vamos fazer um pouquinho de mastigação, e nós vamos fazer essa mastigação com esse som aqui, ó. Hum, o som de hum, tá? Então, devagar, calmamente, nós vamos imaginar que a gente tem um chiclete gigante dentro da nossa boca, e a gente precisa mascar esse chiclete. Atenção. Um, dois, três, comigo, ó. Acabou o ar. Inspira novamente e começa de novo. Um, dois, três, comigo, ó. Um, dois, três, comigo, ó. Mais uma vez. Ah, tranquilo, gostoso. Eu quero que esse exercício seja bem tranquilo, bem suave, sem força e sem nenhum esforço, tá? Deixando essa mastigação bem, bem gostosa. Agora nós vamos de novo mastigar mais três vezes com a boca fechada e quando a gente soltar o A, nós vamos soltar o A com a vogal A, tá bom? Então vai ser desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer uma vez, na sequência você faz comigo, tá bom? Valendo, ó. Inspiro. Professor, eu tenho que esticar muito esse A? Não. Você vai deixar o A no ar até a duração do seu A. Acabou o A, inspira novamente e começa de novo. Tudo bem? Vamos lá, mais uma vez, ó. Agora você, deixa eu ouvir. Vai lá, mastigando. Isso. Agora eu vou mais uma vez com vocês, ó. Certo? Mais duas vezes. Última vez. Boa. Tá? Então façam isso quantas vezes vocês quiserem durante a semana. Para quem gosta de cantar, a aula ajuda muito na projeção vocal, tá bom? Pessoal, no nosso próximo exercício, nós ainda vamos cantar. Porém, essa cantoria que nós vamos fazer agora, ela vai ser um pouco diferente. Porque é o seguinte. A minha ideia, eu quero propor aí a vocês, é assim. Você vai pensar numa receita, uma receita aí, uma receita de culinária. Algo que você faz muito bem e que você domina e que você gosta e que toda vez que você faz, você recebe elogios. Eu tenho certeza aí que você vai pensar numa receita tranquila. E o que acontece? Você vai ensinar essa receita para alguém, tá? Porém, você vai ensinar de uma maneira diferente. Como que você vai fazer? Você vai ensinar a receita para alguém cantando. É isso mesmo. Você vai cantar a receita. Então você vai pegar uma música que você conhece. Seja ela qual for, você vai substituir a letra da música original pela sua receita. Tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou confessar uma coisa aqui. Ó, mas é segredo. Eu não cozinho nada. Eu não sei cozinhar quase nada. Eu sei fazer um macarrãozinho, um aqui, um ali. Mas eu não sou um grande especialista na cozinha, não. Mas eu sei fazer café, eu sei fazer macarrão. Eventualmente, eu sei fazer um bolo de milho, daqueles de latinha. Enfim, e eu vou ensinar aqui para vocês como se prepara um café. Essa vai ser a minha receita bem básica. Porque ela vai ser um modelo. Depois, você vai pegar a sua receita e vai ensinar. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu pensar uma música que eu saiba, decoro. Já sei. Atirei o pão no gato. Tá bom? Então, eu vou substituir aquela letra horrorosa lá, de atirei o pão no gato. E vou colocar a minha receita de café. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Você pega a água, põe numa vasilha, deixa ferver, ferver. Quando ferver, pega o café, põe o pó no coador e põe a água. Passa a água com duas colheres de sopa, de café, fer, fer. Depois, bem quente. Mistura tudo. Mexe bem. Põe açúcar adoçante ou toma puro. Põ, põe. Tá bom? Simples assim. Por quê, pessoal? Esse exercício é... A gente faz um exercício aqui pra memória, pra, digamos assim, pra concentração. Porque é muito difícil a gente pegar uma coisa que a gente já domina, que é uma letra de música, substituir por uma outra letra e, além de tudo, dar conta de encaixar tudo aí. Vocês viram que a minha ficou meio tortinha, né? Não tem problema nenhum, tá bom? Pode fazer. Então, e agora? Que receita vai ser a sua? Vai ser de um bolo? Vai ser de um prato salgado? De um prato doce? Quando eu disser ação, eu vou dar 20 segundos pra você passar a sua receita aí cantando a música. Ah, posso... Elton, posso usar a mesma música que você usou? Bom, pode. Posso usar uma música diferente? Pode. Você pode usar a música que você quiser. Tá certo? Baixa os arquivos aí. Atenção, 20 segundos pra você fazer a sua música, hein? Um, dois, três, valendo! Muito bom! E aí, como é que foi? Deu certo? Passar a sua receita aí por... Através de uma música? Espero que sim, tá bom? Mais uma vez, pessoal. Esse exercício, ele também pode ser feito aí no decorrer da semana, tá bom? Porque a gente estimula muito a nossa atividade mental, tá? Quando a gente faz esse tipo de exercício, que é de desmecanizar coisas, pensamentos, frases, músicas, nós estamos dando um estímulo novo ao nosso cérebro. E a minha intenção é cada vez mais fazer isso com vocês. Bora pra nossa próxima atividade, que também é muito interessante. Porque ela é uma atividade de expressão corporal, tá? Então é o seguinte, nós vamos, nesse momento, nós não vamos usar fala, e nós vamos usar apenas a expressão facial e corporal. O nome desse exercício é A Espera de uma Notícia. Então é o seguinte, eu vou dar pra vocês um tema. Esse tema é Você está esperando determinada notícia. Enquanto você está esperando, eu quero que você imagine o seguinte, como fica o seu estado físico? Como fica a sua expressão quando você está diante aí da espera de uma notícia? Que hoje eu só vou trabalhar com notícia boa, não quero nem saber de coisa ruim. A gente só vai trabalhar com boas notícias, tá bom? Então, só que tem o seguinte, o bom, ele também é muito vasto, né? Existe aquele bom menor, aquele maior, aquele gigante. Então eu quero que você pense nisso. Mesmo com notícias boas, nós temos essas variáveis, né? Nem todas as notícias boas causam o mesmo impacto no nosso corpo. Então é mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês e na sequência eu vou dar três situações diferentes que só vai aparecer a situação aí escrita. Então você tem que ficar atento pra ler a situação e você vai ter 20 segundos pra manifestar esse seu, digamos assim, essa sua reação diante dessa notícia. E tem o seguinte, é a espera da notícia, tá? A notícia ainda não aconteceu. Você está esperando. Então pensa nisso, é o antes, antes de receber a notícia, ok? Então, pra esse primeiro modelo, eu vou dar pra mim aqui, pra eu fazer, nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, a notícia que eu estou esperando é como se eu estivesse na rodoviária, lá no Tietê, esperando a chegada de uma tia minha que faz muito tempo que eu não a vejo e que eu gosto muito. Então eu estou na rodoviária esperando a chegada dessa minha tia que eu amo muito e que faz muito tempo que eu não a vejo, tá bom? Então, como seria esse corpo dessa pessoa que está ansiosa, ansioso aí, à espera de alguém especial que vem fazer? Eu, mais ou menos, eu acho que eu ficaria assim, ó. E aí vai, tá bom? Agora eu vou sair da tela e vou mandar pra vocês aí as próximas notícias. Tudo bem? Então, saindo da tela. Na maternidade, a espera de um neto ou uma neta. Agora, próxima notícia. Você está esperando o resultado de um exame. O médico vai te dar um laudo de um exame. Próximo, você está à espera de um ônibus. Você está no ponto de ônibus esperando um ônibus. E aí, pessoal, como foi? Como foi perceber o seu corpo nesses três estados? Teve diferença? Não teve diferença? Você, digamos assim, você exagerou um pouco? Não exagerou? Como foi, tá bom? Então, é um exercício corporal. O nosso último exercício de hoje é um exercício de memória. Então, é o seguinte. Eu vou falar pra vocês três datas de anos diferentes, tá bom? E aí vai aparecer na tela de você o ano. Quando eu disser esse ano, quando aparecer esse ano, eu quero que você tente se lembrar de algum fato que tenha acontecido na sua vida, ou na vida de alguém que você conhece, dos seus filhos, do seu esposo, ou no Brasil, pode ser um fato no Brasil, que tenha acontecido no ano que apareceu aí, tá bom? Aí, o seguinte, eu quero que você tente se lembrar, aconteceu... Eu vou falar um ano. Naquele ano, aconteceu alguma coisa que você vai se lembrar? Aí, depois, comenta comigo aqui, deixa nos seus comentários, o que te trouxe esses anos. Pode ser o que você quiser. Eu vou fazer três anos diferentes, tá bom? Então, ó, de novo, eu vou sair da tela e vai aparecer só o ano. Atenção. Mil novecentos e setenta e cinco. Mil novecentos e oitenta e três. Mil novecentos e setenta e três. Mil novecentos e novecentos e novecentos e oitenta. Só mais um? Mil novecentos e novecentos e novecentos e oitenta. Bom, muito bem, pessoal. Então, eu dei quatro anos diferentes aí. Comenta comigo, comenta com a gente, o que você se lembrou, o que será que aconteceu na sua vida nesses anos, ou na vida do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, ou no Brasil. O que será que aconteceu? Compartilha comigo o que você se lembrou. Tá certo? Meus queridos, minhas queridas, chegamos ao final de mais um encontro. Eu espero que você tenha gostado, como sempre, eu adorei. Me diverti bastante pensando que você está aí do outro lado, recebendo essas informações. Não se esqueçam de comentar os vídeos. Para a gente é fundamental saber a opinião de vocês. Tá certo? Muito obrigado, um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.